Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Strovi e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a defender aqui no Rocket League. Nesse vídeo eu vou te passar todas as dicas, técnicas e treinos que você vai usar pra defender e virar uma parede no low. Rapaziada, não se esqueça de deixar o seu like aí embaixo e se inscrever aqui no canal e um comentário se vocês estão gostando desse estilo de vídeo. Lembrando rapaziada que tá rolando um sorteio do meu coach pra vocês. Pra participar, basta entrar lá no meu Discord e na aba Sorteios e ver todos os regulamentos e preencher o formulário. Se você está com dificuldade claramente de subir de rank e não sabe o porquê disso, pode entrar no primeiro link da descrição e venha ter um coach comigo. Eu vou te mostrar seus erros, o que fazer em cada situação, explicar como fazer as mecânicas, além de virar um pack de treinos pra vocês com todas as mecânicas que vão te ajudar a evoluir mais rápido. Tudo no primeiro link da descrição. Vou dividir o vídeo em partes, assim o vídeo fica bem separadinho e fica mais fácil de vocês entenderem tudo o que eu quero passar. Então, na primeira parte, temos o Shadow Defense. Shadow Defense nada mais é do que defender de costas. Mas como isso funciona? Defender de costas te dá uma vantagem que estar de frente não dá, que é o posicionamento. Em várias situações, se você estiver voltando pro seu gol e seu adversário estiver atrás de você tocando a bola pra frente, você em hipótese alguma pode virar e ficar de frente pra essa bola. Mas por quê? Quando você faz essa curva, você perde toda a velocidade do seu carro. E isso arrecada em algumas coisas. Primeiro, você vai ter pouco tempo e ângulo pra acertar a bola depois da curva. Quanto maior a curva, pior vai ficar essa situação. Segundo, se você tentar chutar essa bola, dependendo do ângulo que você tentar chutar, o chute vai ser muito fraco. Shadow Defense te dá o posicionamento de você ficar sempre posicionado pra pegar a bola. Quando você está de costas, não existe contrapé. Fazer Shadow Defense é bem difícil, rapaziada. E exige muito controle do seu carro. Então pra isso, tem esse Custom Trainer aqui pra você treinar o seu Shadow Defense. Treine ele justamente pra que você tenha uma boa memória muscular, pra casos de Shadow Defense. E aqui, não tem nenhum segredo. Basta defender sem que deixe a bola sobrar no meio. Segunda parte, trocar o ângulo da bola. Pra explicar essa parte, eu preciso que vocês entendam uma mecânica do jogo, que é o chute. No gol, parece ser uma boa ideia você chutar pra fazer uma defesa, certo? Bom, você não tá errado. Mas pra onde eu devo chutar? Pra você saber onde você precisa chutar, ou onde pode chutar, precisa entender 100% de como funciona a mecânica do chute. Vamos lá. Se a bola estiver em um ângulo positivo, e você chutar ela em um ângulo negativo, ou seja, pro mesmo lado que ela veio, mais fraco vai ser o chute. Isso porque a bola está te empurrando pra trás, e você empurrando ela pra frente. Nesse processo, há muita perda de energia, e isso faz com que seu chute saia fraco. Quanto mais esse ângulo for fechado, ou seja, você mandar ela exatamente pro mesmo lugar que ela veio, pior o chute será. Para o chute sair forte e rápido, precisamos somar velocidade. Mas o que seria isso? Pra somar velocidade, você quer estar à frente da bola. E isso, pois a bola vai vir pra você em um ângulo positivo. E você vai redirecionar a bola pra frente, também em um ângulo positivo. Fazendo você somar velocidade com a bola, e isso acelera a bola e faz o chute ser muito forte. No gol, o que queremos? Defender. Então, imaginamos o seguinte, se você está de frente e a bola vem muito forte, você não quer chutar essa bola direto, porque o chute vai sair muito fraco, e essa bola vai sobrar no meio pra alguém. Então, como podemos somar velocidade nessa situação? Se você veio do back post, como eu vou explicar nas próximas partes, você vai chutar essa bola pro lado, fazendo assim com que ela não volte ao meio. Atenção aqui, chute sempre na parede do seu gol. Porque se você chutar forte demais nas laterais, a bola pode acabar voltando no meio. Bom citar shadow deficit nisso também. Não pule e vire em shadow deficit. Isso vai fazer com que a bola sobre no meio pro inimigo. Ao invés disso, chute a bola pros lados, sempre somando velocidade pra que a sua defesa seja muito mais eficiente. Geralmente, quando essa bola vem até a gente, e não vamos mandar essa bola pro lado, por falta de necessidade, porque, por exemplo, a gente tem tempo e espaço pra criar uma play, damos um toque na bola e depois chutamos. Podem usar esse custom training pra treinar a precisão dos seus chutes. Terceiro passo, entrar em back post. Back post é a trave que estiver mais distante da bola. Então, se a bola estiver na esquerda do campo, a trave da direita vai ser o back post e assim vice-versa. É importante entrar em back post, porque quando você estiver aqui, você sempre vai estar de frente pra bola e de frente pro gol. Fica mais fácil de defender, porque é basicamente você anda pra frente e você consegue pegar a bola. Se você entrar no front post, a trave mais perto da bola, você vai ficar de lado pro gol e de lado pra bola. Isso vai deixar um furo na sua rotação e no seu posicionamento, e um contrapé gigantesco para os inimigos chutarem. Então, sempre que for rotacionar e ficar atrás do seu amigo, vai sempre pelo back post. Se não tiver ninguém na rotação, por exemplo, você e seu amigo foram na bola ao mesmo tempo, você pode voltar sim pelo front post, pra cortar o chute do oponente. Mas, se você já está atrás e já tem um teammate na sua frente, volte sempre pelo back post. Aqui pra treinar é realmente se forçar a lembrar de rotacionar pelo back post. Não existe um treino muito palpável, mas recomendo vocês a jogarem 3v3, pois isso vai acontecer com mais frequência e assim você consegue melhorar a sua rotação e posicionamento durante uma defesa. Quarto passo, não ruxar da backboard. Backboard é a parede do seu gol, e quando você estiver aqui, é importante não ruxar seco. Se você pular muito cedo da backboard, o adversário tem muito tempo pra se preparar e tirar essa bola de você. Então, o correto aqui é você esperar até o último momento. Espere o adversário se movimentar primeiro. Por exemplo, o adversário foi pra um reset e você está na backboard. No momento que você perceber que a play é um reset, não deixe que ele tenha altura o suficiente pra que o reset dele entre no gol. Então, pré-jump na altura do reset. Se você já pular antes mesmo do adversário começar a play final dele, ou seja, você ainda nem sabe se é um reset, um air dribble, um fake, ele pode simplesmente passar de você muito fácil. Com um flick por cima, um chute no seu contrapé, um fake, às vezes um block, pra saber o momento certo é realmente tentativa e erro. Mas você pode exigir replays de pros que você vai conseguir ter essa ideia um pouco melhor. É mais uma dica mesmo. Não existe um treino específico pra defesa do backboard. Recomendo jogar bastante 2v2 que aparece muita oportunidade por lá. Quinto passo, squish saves. Mecânica popularizada pelo squish muffins, a squish save é a ação de fazer uma defesa saindo pelo teto do seu gol. Eu vejo muitas pessoas usando squish save de maneira errada e errando saves relativamente fáceis aqui. Vamos usar squish save somente quando a gente estiver zerado. Se você tem boost, você tem tempo. Vamos usar squish save somente quando estivermos zerados. Se você tem boost, você pode muito bem fazer uma shadow deficit que vai ser muito melhor. Então não faz sentido você arriscar tanto pra fazer uma squish save. A squish save é muito boa se você estiver zerado e você não tem tempo ou boost então pra se reposicionar. Então entrando no gol e saindo pelo teto, você consegue um ângulo pra fazer a defesa. Quando for fazer a defesa, não fique lento aqui. Se você ficar muito devagar, você vai derrapar e acabar errando a save. Outra dica na squish save é você esperar o suficiente pra pular. Tem um ponto aqui na squish save que se você pular, você vai perder o segundo jump. Então pule somente após passar a linha do travessão e já pule com o flip, pois você vai estar no ar nesse momento. Pra treinar squish save, segue esse custom training aqui com algumas defesas do squish. Sexto passo, lateral do gol. No gol, você tem a lateral e ela é um pouco útil, tá? Na verdade bem útil. Porém ela é pouco usada, porque são raros os casos que você tem uma oportunidade de defender daqui. Mas você pode as utilizar. As duas situações mais comuns que utilizam nessas paredes é a primeira. Quando estamos com pouco boost e precisamos fazer uma defesa aérea. Então podemos sair do gol pela parede pra pegar uma altitude maior sem a necessidade do gasto de boost. E a segunda é quando precisamos desviar de bumps. Então se você estiver vendo... Então se você ver alguém vindo em sua direção pra te caçar um bump, você pode ficar nessas paredes. Você vai dificultar muito a vida de quem for te caçar pra te explodir. Geralmente é nessas duas situações que usamos essa parede. Sétimo passo, observação. É fundamental pra que você tenha uma boa defesa o que você observe e seja muito cauteloso com toda a situação. A primeira coisa que vamos fazer é observar o carro adversário com a bola. Se um adversário está com a bola nas laterais do campo, observe se ele tem condição de dar um passe. Ou se ele não tem ângulo pra isso. A segunda coisa é olhar pro meio do campo e ver quem é o segundo player. Vendo o segundo player, você vai se posicionar pra cortar um possível passe. Olhando pro campo e tirando seu olho da bola, você consegue antecipar a jogada e cortar a play dos adversários com mais frequência. Isso te faz ser um player que está no lugar certo, na hora certa. Isso dá a sensação pros adversários que você é um player muito rápido. Oitavo passo, pré-jump. Pré-jump é essencial pra ser um bom defensor. Vamos ter vários momentos que se você esperar demais, você simplesmente vai tomar um gol. Quer um exemplo? Double tap. Se você esperar o seu inimigo acertar o double tap, pra aí sim você tentar tirar a bola, pode esquecer. Fica paradinho dentro do gol que você já tomou esse gol e nem sabe. O correto é pré-jumpar e tirar essa bola dali antes que o oponente consiga acertá-la pra finalizar. Pré-jump todas as bolas que voltam ao meio. Se ela acertou no seu backboard, no seu corner, na lateral, no ceiling. Se a bola vai bater em algum desses lugares e vai voltar no meio, você precisa pré-jumpar e fazer a leitura do bouncing. Evitando que dê tempo da bola ter ângulo suficiente pro adversário finalizar o gol. Nono passo, espere o adversário. Um bom defensor precisa esperar o adversário fazer a jogada primeiro, pois os ranks mais altos, rapaziada, faz... Porque aqui nos ranks mais altos, rapaziada, a galera faz muito fake. Então, pra você não ficar passando reto toda hora, você precisa jogar nos últimos milésimos e observar o carro do adversário o tempo inteiro. Quando ele se movimentar pra um flick, você pode pré-jumpá-lo, por exemplo. Mas claro, isso não é 100% eficaz. Ele pode fakear o movimento, mas geralmente isso vai acontecer em ranks muito maiores, como GC pra cima. Então, aconselho vocês a jogar x1 pra vocês conseguirem melhorar essa leitura do adversário e esperar ele fazer o primeiro movimento. Você beitá-lo. Décimo passo, jogue x1 pra melhorar sua defesa. x1 é a essência de um player consistente na defesa. Aqui você tem ataque e contra-ataque acontecendo a todo momento. Isso faz com que você consiga treinar sua defesa infinitas vezes a mais do que no x2 e no x3. Onde tem outros players pra realizar essa defesa pra você. Então, jogue mais x1, seja mais consistente. Você perceberá que conforme o tempo for passando, você vai conseguir observar e também adiantar, pré-jampar, fazer com que você vai conseguir counterar os seus inimigos com muita mais facilidade. Sem treino, não há melhora, rapaziada. É necessário treino pra que você consiga evoluir de maneira mais rápida. E é o x1. E o x1 é um modo de treino muito poderoso, principalmente pra defesa. Quem sabe no futuro eu não volto aqui dando dicas de x1. Bom, esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Gostaram das 10 dicas aí pra vocês sobre defesa? Bom, se sim, não esqueçam de deixar o seu like, seu comentário. Pra quem tá afim de um coachzinho, entra no primeiro link da descrição. E muito obrigado pelos quase 30 mil inscritos que estamos quase batendo aqui no canal, tá? É isso, rapaziada. Muito obrigado. Fui! E aí 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 Obrigado.